Pessoal hoje passo este vídeo aqui enquanto faço aqui este treino, o trelozinho diário Este vídeo é para falar um pouco da superação de cada um, os objetivos e aquilo que mentalmente somos ou não somos capazes de concluir na nossa vida Estou aqui hoje para vocês terem noção, hoje ando aqui no meio da serra para fazer um pouco de Sky Running Subir aqui umas rampas, fazer aqui uma altimetria Há uns anos atrás quem me convidava para correr me chamava de maluco, não tinha paciência, nem tinha pulmão, não tinha vontade, nem sabia o que era correr Passava a correr, calçar os ténis e seguir o caminho Passado alguns anos vejo-me aqui a fazer isto diariamente Todos os dias acabo completamente desgastado, mas todos os dias continuo a fazer estes treinos E cada vez a tentar fazer melhor Isto porque acredito que me consigo superar todos os dias Porque se há uns anos não fazia 5% daquilo que faço hoje, daqui uns anos quer fazer 95% mais daquilo que hoje faço Quer dizer que quero evoluir bastante Quer estar ao lado dos melhores E para estar ao lado dos melhores Só consigo Fazendo Treinando E pôr Pôr na minha cabeça que Que é possível Que eu sou um dos melhores Eu tenho que Que encaixar Que eu vou lá Vou lá estar com eles Vou conseguir estar ao lado dos melhores Porque Porque treino para isso Sacrifico-me para isso E acredito nisso Tal Tal como eu Aqui no trail Vocês na vossa vida Seja Seja Num desporto que façam Seja no No vosso trabalho Em que No que é que seja Vocês 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 conseguem Basta 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 pensarem que Conseguem Focarem-se Naquilo que é o vosso objetivo E acima de tudo Não Não baixarem os braços E treinarem Evidentemente que Se eu não treinar Se eu não me dedicar A 100% A isto Nunca vou conseguir Estar nem Ao calcanhar dos melhores Nem Nem dos médios Quanto mais os melhores Por isso eu sei que Que têm de treinar diariamente E assim como eu Vocês também têm Tem que o fazer Porque Sem 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 superação Sem Sem te superares a ti todos os dias Sem saires Fora da tua zona de conforto Sem te sacrificares Seja Fisicamente Ou psicologicamente Sem te sacrificares A tua vida E muitas vezes Aqueles que tu amas Não vais conseguir lá chegar Porque Eu para estar aqui Minha mulher tem que estar em casa Com as minhas filhas Ela tem que sacrificar um pouco E eu tenho que sacrificar Eu não estar com eles Para estar aqui a treinar Mas Ela sabe que esse Que esse é o meu Um objetivo Ela sabe qual é o meu objetivo E eu sei Qual é o meu objetivo Por isso Pessoal Vocês todos Que estão desse lado Sacrifiquem-se Deem mais um pouco Deem mais Um pouco E vocês chegam lá A vocês todos pessoal Muito sucesso na vossa vida E aí